Quando os Beatles surgiram, eles chamaram atenção não só pelo novo estilo musical que estava sendo tocado, mas também por seu visual moderno e seu estilo de vida, que era bastante diferente para a época. Com o passar dos anos, os membros do grupo passaram a adotar um estilo de vida cada vez mais excêntrico. Entre eles, o que mais se destacava era, com certeza, John Lennon. O músico, aliás, foi um dos principais responsáveis pela elaboração do disco SGT. O disco que é considerado um dos divisores de água na trajetória da banda. Isso porque, a experimentação estava muito mais presente em suas músicas. Com o estilo de vida mudando cada vez mais, John Lennon sempre foi fruto de muita curiosidade, tendo diversos fatos bastante obscuros pouco conhecidos por todos. 1. Violência doméstica. Se atualmente o assunto é tratado até em novelas e programas de auditório, antigamente não era bem assim. E quando começaram a surgir as denúncias de que John Lennon teria agredido tanto sua primeira esposa, Cynthia, como a segunda, Yoko, o músico chegou a negar. Mas depois de algum tempo ele assumiu que as denúncias eram verdadeiras. 2. Relação nebulosa com seu filho. O filho mais velho do músico, Julian, é outra pessoa que sofreu o bastante com o cantor. Por ter engravidado Cynthia e ter sido abrigado a casar, Lennon não aceitou a situação e parece ter descontado parte de seu descontentamento em Julian. Durante os primeiros anos de vida de seu filho, o músico era visto como o pai bastante ausente. Mais tarde, ele cortou completamente sua relação com o filho. Só retomando o contato depois de anos. Mesmo assim, ele humilhava e gritava com Julian com frequência. Julian, aliás, chegou a declarar publicamente que Paul McCartney agiu como pai, mais duas vezes do que o colega de banda. 3. Mentia sem pensar duas vezes. Lennon tinha como hábito sempre aumentar as histórias sobre a sua vida. Uma das histórias que ele contava era em relação à sua origem. Neste caso, ele sempre dizia que era pobre antes da fama, quando na verdade ele sempre foi considerado um garoto de classe média. Outro fato mentiroso era em relação ao seu relacionamento com Yoko Ono. Segundo ele, quando Lennon encontrou Yoko foi amor à primeira vista. Mas na verdade, Yoko teria seguido Lennon por meses. Até que o músico resolveu conversar com ela. 4. Nunca foi ligado à política. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, John Lennon nunca foi militante político ou pacífico. Embora algumas fotos mostrassem o cantor ao lado de pessoas relacionadas à política e por seus discursos pacifistas, Lennon nunca fez nada na prática em nenhuma esfera política. Pelo contrário, ele chegou a financiar o partido Pantera Negra, que sempre pregou uma vertente de segregação racial e soberania negra. Além disso, defendiam o uso de armas e da violência. 5. Contradições. John Lennon é a típica pessoa que diz uma coisa e faz outra. Ele é o mesmo cara que cantava ao Yone e de Slovin, mas que agrediu suas duas esposas e renegou um filho. Também cantava sobre um mundo sem religião, mas era praticante do hinduísmo e qualquer outra onda religiosa que aparecesse. Ele também falava sobre pessoas que não eram ligadas em coisas materiais, mas se hospedava nas mais luxuosas suítes por onde passava. Pois é, embora fosse um gênio, musicalmente falando, John Lennon tinha uma personalidade bastante controversa. E aí